Oi pessoal, tudo bom? Karine Otto aqui. E de cara já vou dizer, eu não gostava de tráfego pago. Eu não gostava definitivamente de Facebook Ads, porque eu tive várias experiências ruins, várias contas bloqueadas e nenhum resultado com tráfego pago. Até que... Eu encontrei o curso Facebook Ads para iniciantes. E pessoal, o Karlo Bértega mudou a minha visão em relação ao tráfego pago. Todo mundo sabe que me acompanha, que adquire os meus cursos ou que me segue no blog. Falando nisso, visita lá meu blog vivermelhoragora.com ou aqui no canal. Sabe que eu amo tráfego orgânico, adoro trabalhar com as redes sociais, amo fazer vídeos. E eu acredito que o tráfego orgânico caiu no meu colo de presente, porque eu estava tentando de tudo logo no começo para dar certo com o tráfego pago e tudo dava errado. Eu perdi grana, eu não tive nenhum centavo de retorno. E naquela época eu sofri muito, mas eu acredito que porque não existiam pessoas que ensinassem a fazer da forma correta. Ao contrário de hoje que nós temos acesso a vários cursos legais, mas pra mim o mais importante hoje, de todos que eu já fiz, se chama Facebook Ads para afiliados do Karlo Bértega. Gente, eu não sabia nada. O Facebook mudou tudo, né? O layout lá. Eu não sabia nada. Eu fiz o curso do Karlo Bértega e eu aprendi a fazer coisas que eu jamais imaginei. Eu achava super complicado, muito complicado. Mas ele é um cara tão do bem, é um professor e tanto. Ele é tão tranquilo na hora de explicar que não fica nem uma dúvida. E sinceramente eu estou tão empolgada com as possibilidades que o curso do Karlo está me dando que eu quero selar um compromisso aqui com vocês. Eu estou gravando esse vídeo dia 4 de outubro. Ele vai ao ar só na semana que vem. Porém, a partir de hoje, eu vou começar a colocar várias coisas em prática em relação ao Facebook Ads. E eu quero compartilhar tudo com vocês. Cada resultado. Se deu certo, se deu errado. Então, mês a mês, quem sabe até duas vezes ao mês, eu vou vir aqui e vou abrir o jogo pra vocês. Olha, eu apliquei essa técnica do Karlo e deu muito certo. Eu fiz tal coisa e tive tanto de retorno. Investi tanto e tive tanto de retorno. Eu quero ser bem clara com vocês e mostrar que também é possível viver de tráfego pago. Eu sei que talvez você deve estar se perguntando aí, mas Karin, você vai abandonar o tráfego orgânico? Jamais. Eu amo tráfego orgânico. Eu amo trabalhar ali, aquele trabalho de boca a boca, de compartilhamento, de um indicando o outro. Uma coisa não agula a outra. Agora, a necessidade que eu vi de colocar em prática técnicas de tráfego pago é a nível de inovar, de aprender, de sair da zona de conforto. Eu prometi pra mim mesmo que o ano de 2016 seria um ano renovador. E eu prometi que eu faria pelo menos duas coisas que me tirassem da zona de conforto. Eu já fiz muito mais que duas. Eu fiz mais de dez coisas que geralmente eu não fazia. Coisas novas que eu nunca tinha feito na vida. E Facebook Ads era um calo no meu sapato. Porque como eu tive uma experiência bem ruim no passado, eu ficava protelando, 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 protelando pra aprender. Eu cheguei até a pensar que eu nunca mais iria trabalhar com tráfego pago. E aí, quando o curso do Carlo Bertega veio até mim, eu adquiri o curso, eu fiquei assim, abismada com o conteúdo e com as possibilidades que ele me dava. O Carlo Bertega, pra quem não conhece, eu vou deixar o link aqui abaixo pra você ver o vídeo. Ele mostra os ganhos dele e é sensacional. Os resultados dele são muito bons. E sabe por que eu tenho um carinho tão grande com o Carlo? Porque eu descobri que ele encontrou o marketing digital através de um vídeo meu. E sabe aquela pessoa que pega um simples vídeo, uma simples ideia e transforma no seu negócio de vida? Foi isso que ele fez. Ele é um cara totalmente empreendedor. Através de um vídeo que ele assistiu o meu, eu influenciei ele positivamente. E hoje, ele tem um negócio gigante na internet. É dono do próprio produto. E ele tem muitos resultados online. E com isso, realiza muitos sonhos. E ele podia ficar com isso guardadinho pra ele, mas ele resolveu colocar tudo isso num curso. Ele acabou de lançar essa versão 2.0. E como presente pra vocês, ele me deu um cupom de desconto. Se você quiser adquirir esse curso do Carlo Bertega, o Facebook Ads pra afiliados, no meu link, eu vou deixar aqui abaixo o cupom de desconto. O link de desconto pra você ter R$100 no ato da sua compra ali de desconto pra você. Tá bom? O valor dele é super baixo pras possibilidades e o tanto de dinheiro que você vai poder ter de retorno aprendendo as técnicas que ele ensina. Então, o desconto vai ser sensacional. Vai te ajudar, quem sabe, a pegar esses R$100 de desconto e colocar nas suas campanhas. Então, eu selo meu compromisso aqui com vocês de vir sempre dar os resultados das minhas campanhas. Vou mostrar pra vocês que existe como continuar ganhando com tráfego gratuito. Mas se você tem a possibilidade de aumentar os seus ganhos, de sair da sua zona de conforto e de, quem sabe, fazer certo uma coisa que você estava fazendo errado, você não pode abrir mão disso. Então, o curso Facebook Ads pra afiliados está transformando os meus negócios e eu quero dividir tudo isso com vocês através dessa série de vídeos que vai vir ao ar aí todos os meses. Tá bom? Um grande abraço pra você. Continue me acompanhando. Dá um like no vídeo se você gostou desse assunto, tá? Vou começar a inserir mais assuntos de tráfego pago aqui no canal também pra que nós possamos ficar com uma infinidade de conteúdos bem relevantes pra quem quer trabalhar na internet, pra quem quer trabalhar no meio digital. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!